É isso aí galera, olha lá, quinta-feira, fim de tarde, Rosante 77, hein? É isso aí, primeiro arremesso, tá gravado aqui, hein? Que maravilha, rapaz, que azul bonito, essa isquinha aqui é um coringa, hein galera? Então o tamanho, ó, 7.7, 7.7, né, centímetros, primeiro arremesso já me sai uma placa, olha, é placa, hein? Maravilha, sai do motor aí, isso aí, ó, capital com o motor, né? Com o azulão na porta de casa é assim, cara. Vou mostrar a isquinha aí, galera, já libera o peixe, hein? Olha que azul, olha que coisa linda, olha que maravilha. Olha lá, Rosante aí, ó, 7.7, isquinha sensacional, cara. Que plaquinha, hein? Que pegada, hein? Vai estar no vídeo aí, logo, logo aí. Na internet. Show! Plaquinha, hein, gente? Vem lá, hein? Não vai perder arremesso, não. Ia soltar mesmo, né, isso aí já foi. Olha aqui, olha aqui embaixo, galera. As que vem chegando aqui. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.